Meu nome é Beto Almeida, sou jornalista e sou diretor da Telesur no Brasil. Eu queria explicar ao público brasileiro o que vem a ser as comunas na Venezuela. São conselhos comunais dos quais, em nível de cidade, em nível municipal, os cidadãos podem participar e interagir com as prefeituras municipais. O que aconteceu? A Venezuela, desde 16 anos, começou a fazer um processo de mudança constitucional para mudar da democracia representativa para a democracia direta, participativa. Isso começou a acontecer através da criação de missões para a área da saúde, da área da educação, porque se notava que o Estado era muito lento para atender as demandas da população. Mas, além de criar essas missões, que conseguiu, sim, reduzir a mortalidade infantil, a Venezuela já não tem mais analfabetos, já é um país que paga o maior salário da América Latina, era necessário, os venezuelanos viram essa necessidade, de desenvolver outras ferramentas pelas quais os cidadãos pudessem interferir, digamos, na administração dos recursos municipais. Então, surgem os conselhos municipais, conselhos comunais, ou comunas, como se chama. Eles não substituem as prefeituras, eles não substituem as câmaras e vereadores, mas eles atuam com poderes de participação direta junto ao prefeito, junto à câmara dos vereadores de cada cidade, para discutir, por exemplo, como se aplica a verba destinada ao posto de saúde, a compra de remédios, a localização dos programas de moradia, quais são os terrenos que serão dedicados à construção de uma nova escola, ou passar uma nova rua, qual a prioridade de afastamento, asfaltamento de uma rua, qual a prioridade, por exemplo, das famílias, as mais numerosas, por exemplo, para serem atendidas nos programas de moradia que estão em curso na Venezuela, sobretudo depois das chuvas que destruíram muitas residências e levaram milhares de pessoas, milhares de famílias a viver em situações muito degradantes. Então, isso tudo está sendo resolvido através da participação das comunas. Elas decidem os critérios, as prioridades, elas levam as demandas aos prefeitos, elas discutem com o prefeito como é que vai ser aplicado um programa de educação municipal, por exemplo, contratar quantos professores, onde deve ser priorizada a segurança naquela cidade que tem um alto índice de criminalidade. Com isso, se objetiva, é o objetivo final, assentar as bases da construção do sul-salir no século XXI com a participação dos cidadãos de forma direta, entre elas, através das comunas.